Bom dia, Morgan. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2032. Ô, Vinícius, me vê uma coisa, parece ser um jogo bom, ó. É, Morgan, acorde, você está perdendo tempo, mandei o helicóptero pegar você, são só uns testes, não se esqueça de usar seu traje, até logo. Ah, escute, eu... é muito bom que você decidiu topar, nós vamos agitar as coisas, Morgan, como nos velhos tempos. Vamos lá, esse primeiro. Olha isso, não. O que é isso? Ah, vamos cozinhar o quê aqui? Cadê? Tá, vamos cozinhar o quê aqui? Cadê? Ah, vai, chefe. Um beir. Um? Um beir. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Senhor Yu, por favor, fique confortável. Assim nós podemos ir. A unidade da Trans-Tar fica um pulo. 25 graus, céu aberto por todo o caminho. É uma bela vista da Bahia. A unidade da Bahia. Chegamos, senhor Yu. Cuidado com o vidro na saída. Boa sorte pra você. Olá, Morgan. Sou um operador classe científica Cibio-495. É comum nossa pesquisa demandar intenso foco e longas horas. Posso fornecer um estimulante psicoativo a você após o teste, se necessário. A Trans-Tar tem mais de 12 complexos de última tecnologia no mundo. Mais até, contando o sistema Terra-Lua inteiro. As 9 horas, na unidade de testes. Favor confirmar. Morgan, finalmente. Ei, você não fica horrível em um uniforme da Trans-Tar. E o olho? Ainda é vermelho? Sei que os testes podem parecer não convencionais, mas é uma tradição da família Yu. Quebrar convenções está no sangue. Quando começar os testes, só faça o que for natural. Não pense demais. O Dr. Bellamy vai lhe explicar o processo. Está em boas mãos. Estaremos em órbita semana que vem. Eu prometo. Sr. Yu, estão prontos para o seu irmão na sala? Certo. Escute. Só seja você. Vejo você depois. Morgan. Se você puder se direcionar à sala A. Bom dia, Morgan. Sou o Dr. Bellamy. Parece que temos alguns testes para realizar hoje. Provavelmente não é algo habitual para você, imagino, mas... Confie em mim. Você vai se sair muito bem. Tudo bem? Ótimo. Vamos começar. Para o primeiro teste, gostaria que removesse as caixas do círculo vermelho mais rápido que puder. Só siga sua intuição. Tá bom? Maravilha. Aperte o botão vermelho quando quiser. Maravilha. Isso. Você está indo muito bem. Vamos para a sala B, então. Tá, Morgan. Preste atenção. Gostaria que se esforçasse para se esconder nessa sala. Sem pressa. Relaxe. Pense bem. Não, brincadeira. Você só tem nove segundos. Aperte o botão vermelho quando quiser começar. Aperte o botão vermelho quando quiser começar. Desculpe. Desculpe. Vamos continuar, Morgan. Vá para a sala C. Está indo muito bem. Certo. Lá vamos nós. Para esse teste, aperte o botão azul do outro lado da sala o mais rápido que puder. da forma mais natural e intuitiva possível. Sem pensar. Simplesmente, vá lá. Aperte o botão vermelho quando quiser. Desculpe, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Simons? Eu instalei exatamente o que a Tina trouxe. Conferiu duas vezes? Auto-falante ligado. Desculpe, Morgan. Estamos com alguns problemas no equipamento. Não é culpa sua. Você está indo muito bem, na verdade. Última sala. Vamos para a D. Será que alguém pode me trazer um café? Eu ia gostar muito. Obrigado. Tá, Morgan. Sente-se à mesa, por favor. Trabalho excelente. Dê uma olhada na tela à sua frente. Vou te mostrar uma série de perguntas. Escolha a resposta que faz mais sentido para você. Aperte iniciar na tela quando quiser. Ótimo. Parece que você leva a jeito. Continue. 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 Isso é pesado. Isso é pesado. Ótimo. Próximo. Próximo. Quase acabando. Quase acabando. Quase acabando. Uau. Impressionante. Muito bem, muito bem. Estamos quase no fim. Para essa próxima parte vou exibir uma imagem. Quero que você dê uma boa olhada nela. No instante vou te perguntar o que... O meu café está vazio. Achei que sim. Meu Deus! Segurança! 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 Muah! Muah! Waaah! Vietnamese Rolls Alex, Simons, qual a situação? Temos um problema. Enquanto a Morgan, ele está vivo, sedado. Dê um jeito, estou a caminho. Entendi. Eu, então, vou me dar cú. Você me morreu. Banido. Bom dia, Morgan. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2032. É o cara. Calma, comigo. Puxa. Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí, vai pra onde? Tchau, tchau. Ah, esse aqui é um guarda-roupa. Não sai disso aqui, velho. Ai, 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 ai. O complexo de apartamento está trancado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ufa, como é que eu passo aqui, velho? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aqui meu parceiro. Nossa, tá zoado sim. Aqui é do outro lado do meu quarto, hein? Mas olha só, velho. Que merda. Que merda. Tá zoado… Tchau. ... ... ... ... Vamos lá... Onde? Onde que eu vim? O que estava sendo aqui? O que estava sendo aqui? Ah! Não tinham o caro! Não tinha o caro igual! Que parecida? Certo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você conseguiu? Está pronto para ver o mundo de verdade? Tchau. Cuidado, você precisa ir para o seu escritório. Atualizei o seu mapa, tem um vídeo que você precisa ver. Sei que você tem várias perguntas. Atenção, alerta da liderança. Todos os funcionários devem se dirigir aos pontos de encontro imediatamente e aguardar novas instruções. Atenção, alerta da liderança. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você precisa ir para o seu escritório. Atualizei o seu mapa. Tem um vídeo que você precisa ver. Sei que você tem várias perguntas. Todos os funcionários devem se dirigir aos pontos de encontro imediatamente e aguardar novas instruções. A CIDADE NO BRASIL 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 Analisando o alvo sem materiais... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Autorretas erradicadoras, versão 0.7.6 online. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Analisando, há um mundo sem materiais alienígenas. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.